Ah, meu bicho, voltou! A galera é bugando. É a cor, sei só. A galera é o mesmo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Ah, esse aqui só tem missão principal pra ele. Ah, aqui ó, tá a missão aqui, ó. Tá no rosa. Espera de pegar a bala. Vamos lá pegar a missão. Vamos lá pegar a missão. A gente vai vir aqui, tipo, por que você vai na minha casa? Você está na sua liga, baby! Você é uma boa ideia! Vou passar uma corrente. É o game XP. O game XP sem lutar. Tá com dois FPS, tira um. É o game XP. É o game XP. É o game XP. Como que tira? É... Out... Controlo. Nada, pode tirar a mão. Pode tirar a mão. Perfeito. O nome é Ramsden. Tem... 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 Vai, vai comer! Tem... Tem... Não... Tem... Controu. Controu que... é outro outro agora atira de perto que a arma vai lá a gente é e não não vai não 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 voltei morre Meu Deus do céu de granada! Deeeeeeus! Você tá doido! O bicho quer que me corte, ó! Esse aí, ó! Eu morri a minha cola! Tem um negócio em verde que eu derrubo, ele tá... Pô, não vai assim, hein! Tá, eu peguei! Espera aí! O som tá pra... É pra esquerda, é pra esquerda, né? Não, ó! É pra esquerda! Ai, mesmo! Virei, ó! Aqui! Aqui! Ó, Tiago, é só? Eu ainda não tá ligado, por onde? Tiago! Cadê você? Tá aí? Boa noite! Boa noite, Tiago! Tudo bem? Tudo! Meu Deus do céu! Boa noite! Já tá comentando, cadê você? O que é o maior mensagem, tá aí? Tem que eu nem entrar, hein! Nem cilindros, eu tô só... Tá caindo! Tá do outro lado! Tá, tá! A Georgia tava querendo criar um armário, eu acho, hein! Sabe o que a gente falou? Mentira! Hum... O armário parece ser legal, hein! Mentira! É um armário! Sim, você encontrou um armário! Olha só! Não me importe, mano! Abre esse privado aí! A vida, você sabe? Não! Credo que é engraçado demais, velho! Então, você abriu no teu golpe, mano? Não é que ela tá cheia, ó! Não, a Weep ainda é missão, né? Vá para a gate! Find Holder! Me e Holder... Nós fomos parceiros, os melhores amigos! E os Shanks deram! O segundo maior gangue naquela reunião! Quando o Shanks morrer... Find Holder! Tem que estar perto! Nós estamos em um lugar para nós! A Link não liberou para nós! Olha, naquela área ali, ó! Liberou não, porque ele não foi lá, não! Eu juro que você quer inimigo! É, save! Quando alguém passa aí, você já morrer, volta ali! Bem-vindo ao Shanks land! Muita eles todos! Não! Oh meu deus! Bota aí! Não! Não mata o cara de escudo! bom dinheilo amorte, falei dele nunca vez que você fez é esse, eu vou usar a pistola que te dei lá oi? eu acho que vende sem querer, viu? mas os itens ela tava melhor que a pistola, viu? não, pior que a pistola era melhor pro play ela tava levando longe, eu não gosto não, mesmo assim se o nível 20 ela era melhor pra mim oi, se você conseguiu 3, você me fala, viu? eu vou ter que matar uns boi não, eu dei um adeus pra ela aqui tem que matar nem rica agora mas pior que essa, a pistola que eu dei ela é tipo assim não, velho, desculpa não, contigo não, contigo não, contigo não, contigo é que vocês sabem como que é borderlands ou vocês não pesquisaram? responder só não sempre eram indústrias sei não na end essas errands quando ou Eu não sei se eu tô assinado. Eu sei atrás é assim. Como é que a gente não matou o boss dos ex? Não, então. Toda vez que você sai dentro do jogo, todos os bichos vão revetar. Ou se você limpou uma área inteira. Saiu dentro do jogo e eles vão voltar. Essa é a missão muito boa. Quem ganha? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Joga ela fora agora. Quem falou pra jogar fora? Olha quem. Joga fora. Joga aí. Joga aí. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Ok. É, vai gastar. meu amigo amigo e sete coisas bem. Não faz isso. Ele é um monstro. Ele vai te atirar. Ele vai te atirar. Me protege. E eu vou te dar meu personal deus. Abre a porta e eu vou te dar aquele arma de seus fios e vou te dar para você. Fica fia fora do meu gelado. Feio quando você voltou Estou indo prêm-fei. Vê o outro rapido. Certo? Eu vou ficar em seu lugar, eu vou ficar em mim! Nós estamos no blood pass agora! Oh, sim! Nós estamos no blood pass agora! Eu, 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 eu! Você foi contra-no-fingers-Ramsa! Eu respeito isso! Aqui é minha arma, como prometo! O que é que eu estou fazendo agora? Agora, agora não! Eu nem vi que tinha um arma de flip para usar! Deixa eu ver! É 24 horas! Tá, eu vou usar, peraí! Esse aqui é no 1, que eu queria colocar. Uai, você não colocou a minha porta ali, ou? Na época eu não tinha colocado ainda não, eu tava montando. Deixei pra fazer o resto depois. Esse aqui, que eu lembro... Ah tá, é aquele que eu gosto, eu vou pôr nesse. Esse que eu não gosto muito... Deu laranja. E não, você tem que ter esse skin pelo que passa. Só pra quem pode dar a luz, ó. Comente esse aqui pro F. Acho que é, vai ter que você ver, não vai dar. Não vai não. Não vem arrumar o seu personagem. Ahn? Não arrumou o seu personagem. Ahn? Ahn? Não arrumou o seu personagem. Não arrumou não. Falta aí, solta a conta. Mas a gente vai esperar muito tempo aqui, ó. O ponto, falta só um lá, que é o que eu upei agora. Então, mas os outros negócios não tá upado. Tá sem usar o F aí, sem usar o F. É, foi só aquela lá, porque o resto tudo eu tive que fazer. Eu tive que tirar todos os pontos, depois... Fazer um por um do quadradinho, né? E foi muita coisa, tá? Não, depois eu faço o resto. O que é que eu te faço? É! Cinco de um bom palco. física. Um bom數 aqui me acompanhe. Coisaoaenta... Numa aqui pra trás. CoisaTop2, hein? Mas com dorada. Meu Deus, categácio! Algum bom valor. Giamento de um bom. E aí tem que entrar em que você E aí 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 Ah, não, pera aí, deixa eu só vender essa arma aqui, o que? Rapidão, só vou vender umas duas que eu peguei aqui Você pega um tanto de arma branca Não vai, cara Pronto Bom que eu já ganhei dinheiro e limpei o inventário Olha, olha a estadia Vem aqui, você filtroso heretic Ah, é o que eu joguei, é o do Você jogou o quê? Joguei com ele Eu tenho que... Tchau, tá, tchau Tchau, tchau Já eu tenho que tirar o palco Espere, um problema Não! Isso é pra mim! Não tem! 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 O que é isso? 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 eu quero muita coisa Oh dropou um azul seu não dá não dá eu tenho que pegar e te dar vou pegar aqui te dar olha o rosto escondido rio será nada mano é Oh aqui é é é o que você tava olhando ela da Ah, eu fulguei. Não, dependendo do valor, você pega pra vender, quanto que vale? Vale mais de 500. Ah, vale 700. Tá bom, velho. Sniper, metralhadora, bazuca, né? Bazuca, pega até branca, que vale muito dinheiro, bazuca. Ó, tem que fazer o drop point aqui, sim. Tá bom. Pode voltar. Hummm... Ai, eu peguei. Talvez tem alguma coisa que você pode atirar para lutar na caixa. Tem cheio de arma aqui, velho, tem que vender. Aqui, ó. É azul, fã. Você vai dar 3 pontos, 2 dessa habilidade e 1 dessa. Para lutar na caixa, encontre o ponto da caixa. Qualquer um tiro. Qualquer um tiro. O tipo de tiro. Carinha. Qualquer um tiro. Eu não tenho uma presença. Tá bom, tá bom, Volt Hunter? Você é seguro que está fazendo um tiro, é isso? A carreira dos Dade a Ricardo. E a outra ela... Sim. Talvez há algo que você pode cair para lutar no caixa. Para diminuir a caixa, encontre a chave do ponto fraco. Mas é após você matar. Mas como é que eu subo ali? Tem que atirar. Eu estou livre! Nosso trabalho aqui é para você. Até mais, Voltivolt! Free time up! Obrigado, Volt Hunter. Eu não sou tão ruim de se lembrar de tudo. Eu estou feliz que o Wayne Wright sentiu você. Agora, sobre a minha encarcelação, eu estou desculpando a quem me enviou para os calipso filhos de jacobes. Essa criada é minha própria filha, Aurelia Hammerlock. É por isso que ela me enviou para o culto. Ela me desculpa, sempre tem. Tem um bondade forte que a família, e quando essa bondade é romper, não é grande grande dor de dor. A família é ruim. Eu sei como eu me sinto. Meu irmão tenta me matar muitas vezes. Olha quem levou eles todos. Hum... indeed. Eu vou restar aqui um momento, e me encontro você em volta no Lodge. Agora que minha segurança é segura, eu imagino que o Wayne Wright já já sete planos em motion para retar a sua família. Não quero passar para trás. Vamos ver com a sua família. Eu vou descansar o que trouxe para trás. Não importa. Ah! Que droga disso. Não importa. Ah! Oh, é a minha vez, gente. Eu preciso ir. Pode pegar, fazer parte? Uhum. Olha aqui o mapa. Opa, pera, tem a antena ali. Hã? Pode, pode. Tem uma antena ali, olha. Tem uma antena aqui. É bom. Não, tem uma antena ali, olha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a sena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. Mas agora, como eu me desculpe nesses confinamentos brutais, eu não pego por aventuras de morte, mas em vez de um último momento tranquilo com você. Eu te amo, Wainwright. Obrigado. Você não pegou esse aqui não? O negócio aqui? Só tem uma antena verde, Wainwright. Caramba, Wainwright. Ei, só tem uma antena verde. O negócio de teleportar aqui, você vem com ele? Não, porque não. Vai vir então. Onde você está indo? Uai, eu vou voltar aí, não? Não. Não sei para onde quer sair. Essa missão é onde? Volte para a bacia dos imunos. Tem que apertar o M, X. Aqui. Achei. Vai cá. Vou vim para cá porque tem nada. Vou vender. Achei. Eu vendi isso. Vou vender mais porque eu peguei com ele. Vai ocupar os seus skills. Gop. Vem lá. Pode estar ali. Eu sou a Baroness Aurelia Hamelok. CEO da Jacob's Corporation. Eu apenas me informei de que você rescuou meu irmão. Desenvolvente. É uma família. Você não tem que fazer isso? Obrigado. Valt Hunters não são nada mais que cães. Então, eu vou simplesmente pagar você para sair da minha planeta. Venha para Jacob's Mala para negociar seu preço. Oh, e quando você vê Alistair? Diz ele que eu sou rica. Ah! Você é um perigoso negociador. Vamos matar alguns zealots, vocês! Invento vem e cresce, mas você não pode perder dinheiro. Vem, Natsplitter. Embrace-me. Alistair é um rescuador na pelea. Eles podem parecer pequenos, mas eles estão acabando. O que faz alguém virar bandido? Eu só não me lembro. Dr. Zed aqui. Vendendo shields, mobs, e peça de mente. Peça de mente também. Peça de mente também. Se você quiser. Oof. Alistair é um rescuador na pelea. Valdhunter, você maravilhoso. Você conseguiu. Agora eu estou realmente em sua conta. Valdhunter. Minha irmã contactou você, não é? Sim. Aurelia quer me pagar para sair da planeta. Essa garota. Essa garota! Que coisa que Aurelia oferece em uma mão, é apenas para distrair a escuridão na outra. Se você fornecer a essa maneira, ela vai tentar te matar. Que é por isso que vamos. Valdhunter. Valdhunter, você fez bem por nós. Prior e Alistair, dos fãs daqueles de aqueles zealots. Agora, Jacobs é verdadeiro a sua palavra. Eu vou te dar essa garota de caixa. Mas isso significa que você e eu vão para a casa da garota de garota. A caixa tem sido na minha família por gerações. Mas o local exato... Bem, é um segredo que meu pai levou para sua casa. Você aceita Aurelia's invitação e mantém ela distraída, enquanto eu procuro a caixa para a caixa. Oh, eu cheio de sangue fresco. Valdhunter, Nightsplinter. Embrace-me. Como você tem que jogar? Vou fazer uma nova camada. Vou pegar uma nova camada. Isso é verdadeiro a que eu não estou aqui. Sim, isso é muito bom. É um segredo. Você me está nas casas? Você deve? O que ela quer, ela não acredita em nada mas em si, se ela tinha o charismo de Tirene ou o cunho de Troi, ela teria começado sua própria cultura há muito tempo, mas ela encontrou sua verdadeira família em os calypsons. O que é isso? O que é isso? Pelo amor, parece que nos filmam, olha. Vamos para o outro lado, porque aqui tem cara. Vamos para trás, agora rapaz. Toma. Toma não. Toma não. Toma não. Toma não. Toma não. O que é isso? O que é isso? Olha já os cabos aqui ó, vou pular lá, se eu for errar eu tô fudindo. Porra não tem nada aqui. Ah não, sério? Uh! Ah, eu dei conta. Não, essa não. Ela é porta pro alto a mão. Olha aqui ó, porque se a gente vem por aqui não vai ter nada também. Não, não, não. Eu vou ver se eu vou dar uma volta, quer ver? Não, é só vim pra cá, ó. Vem aqui ó. Tem que passar pra lá ponte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tem que passar lá, tchau. essas balas devem estar como, ainda mais eu sei que não comprou tio é legal a sua esperança de ter um item bom aqui do seu é tem um avô aqui tem um épico aqui comecei exclusivo, pô é bom é isso aí, olha a sua fratura do céu é aquele que eu te dei seu zon ou não? seu zon ou não? tem que ler o que faz embaixo também, tá? não é mas isso aqui é mais importante, mas o de baixo também é muito importante tem a missão aqui, olha trouxe-me um trabalho levado por uma doutora depois de nada, eu esperava sua nome é Azalea Splendor é louco, mano, esse eu preciso de você descobrir se ela não se torna com o palco que estamos em e isso é comprado com uma capital P, super secreto e pesquisa oculta é melhor, né? não muito, só recarrega ele estoura e recarrega de novo, não faz isso não? não atrasa a gente recarrega de novo olha aí viu vamos a etapa não não roubou vs E aí Eu acho que você precisa de um lugar de ajuda Eu também estou fazendo dois de longe Eu estou fazendo um lugar de um lugar Eu estou fazendo um lugar o 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